O que que acontece? O alongamento que a gente vai fazer agora é pra essa parte de dentro da nossa perna. Então, eu vou abrir a perna confortavelmente. Não é, não precisa fazer lá uma mega abertura de segunda pra fazer alongamento, não. É pra estar confortável. O que que é confortável? Confortável é eu conseguir sentar em cima dos meus riscos. Se eu sento aqui pra trás, não pode. Tá? Imagina que é uma cordinha te puxando lá para o teto e você traz o quadril pra frente pra sentar em cima desses ossinhos que tem no bumbum. Sentei lá em cima dos riscos. Mari, se eu sento em cima dos riscos, minha perna dobra. Fecha ela um pouquinho. Ok? Fecha ela um pouquinho. Mari, mesmo assim, ela fica dobrada. Aí você vai pegar blocos de livro, vai colocar lá atrás, vai sentar em cima do bumbum. bloco de livro, ok? Então, ó, tô sentada aqui. E aí você vai deixar o seu quadril, ó, estica a perna e deixa o seu quadril articular. Uau, como se eu fosse cair do bloquinho de livro. Sim, vou fazer com a perna fechada, que acho que a sombra não trabalha, ó. Tá vendo, ó? O bloquinho até levanta aqui atrás, ó. Mas aí, isso me ajuda a empinar o bumbum. O objetivo aqui é a gente empinar o bumbum com as pernocas abertas, pra gente poder pôr a mãozinha lá na frente com o bumbum empinado. Se eu fizer assim, já não valeu. Mari, mas eu não consigo pôr a mão na frente, pôr a mão na perna. Empina o bumbum, mão na perna. Ok? Nível iniciante é esse aqui. Mão na perna, vou ficar aqui. O que eu vou sentir? Uma tensão na minha região lombar. E quanto mais você conseguir jogar o peito pra frente, mais você vai sentir uma tensão também, um alongamento aqui na região dos internos. Tá? Essa parte de dentro da nossa musculatura, que é o nosso objetivo. Então, se você fez isso, tá difícil manter, é aí que você vai ficar. Mari, meu, tá super tranquilo, eu tô sentindo patavina. Consigo até arrebitar o bumbum. Então, tira lá, o bloquinho de livro, senta no chão mesmo, o bumbum arrebitado, põe a mão lá na frente. E aí, a gente vai escorregando. Desde que o bumbum esteja arrebitado. Mari, eu consigo pôr os cotovelos no chão, até levantar no chão, assim, ó. Olha lá minhas costas, corpunda. Não, tem que tá retinha, com o bumbum arrebitado. Eu, Mari, posso descer no máximo até aqui, senão eu começo a perder minhas costas. Mari, eu desço até aí, mas eu não tô sentindo a parte de dentro. Aí você vai abrir um pouquinho mais. Me abrir um pouquinho mais, até chegar no ponto que você sente a parte de dentro, estando com as costas lá, retinha. Sim, tia Jô? Vamos lá? A gente vai ficar nessa posição. Por 30 segundos. Ok? Bora lá? Confortavelmente as pernas, sentada em cima dos isquios, ou escorrega a mão na perna, ou escorrega a mão lá pra frente. E aí eu vou descendo. E o bumbum arrebitado, o bumbum arrebitado. Quando chegar lá embaixo, verifica se a sua perna não virou assim, ó, pra dentro. Não, tem que tá com os joelhos virados pra cima. Ok? E aí eu vou ficar nessa posição aqui. 30 segundos. Bora, tia Jô, pode contar. Marcando 30 segundos. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Não perde essa região lombar aqui, ó. Cuidado pra não fazer isso aqui. Não, empina com o bumbum. Não deixe os pés girarem para frente. Joelho para cima, ponta do pé para cima. 10. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Como é que eu volto? Relaxa as costas. Agora eu fico corpunda. Solta a cabeça com a mão e empurra o chão. Sim, se eu tava aqui, relaxa as costas com a mão e empurra a perna e vem voltando. Show de bola? Ok? Nosso segundo exercício. A gente vai alongar glúteo. Por que alongar a bunda? Porque a bunda faz parte do nosso quadril e a gente vai perder de 8 a 10 centímetros. Ok? Não de bunda. De flexibilidade, né, tia Jô? Vamos lá. E aí como é que eu vou alongar? Tem duas maneiras, tá bom? A primeira maneira, a gente vai estar deitada. Barriga pra cima. Cruzei a perna. E aí, braço direito vai entrar no buraquinho aqui, ó. Pra minha perna. E o esquerdo por fora. Eu vou segurar atrás da minha perna esquerda, deixar minha perna esquerda relaxada e vou puxar essa perna esquerda pra mim. Conforme eu puxo essa perna pra mim, eu causo uma tensão na perna de cima. E aí eu sinto uma dorzinha no bumbum da perna direita. Que é o bumbum que a gente quer alongar. Pra otimizar esse exercício... Deixa eu mostrar de lado. Vamos lá. De novo. Tô lá. Mão direita, passa pelo buraquinho da perna. A esquerda dá a volta lá. Cruzei. Soltei a perna. Puxo a perna esquerda pra mim. Show? Então, pra otimizar esse exercício, o meu cotovelo da perna direita vai empurrar essa perna aqui, ó. A perna direita pra trás. Meu cotovelo do braço direito empurra a perna direita pra trás. E aí a gente traz aqui. Pode ser que você fazendo aí, esteja até difícil de cruzar a perna. Aí você fala, meu Deus do céu, mas como? Segura lá com a mão e só puxa. Se você conseguir empurrar um pouquinho, um pouquinho que seja, já ajuda. Ou, ah não, Mari, sem empurrar eu já tô sentindo meu bumbum rasgar. Show? O objetivo é esse. Tá? Não, Mari, estou aqui, não estou sentindo patavina. Então, empurra e traz o joelho da perna esquerda pra você. Ok? Aqui, ó, pra mim, já tá pesado. E aí a gente vai ficar aí por 30 segundos. Depois, como é que eu volto? Eu volto devagar. Aqui, ó, eu alivio a perna que eu tava puxando. Eu solto a mão lá debaixo da perna. Volto a perna para o chão. Pra depois eu tirar essa perna aqui devagar. Show? Essa é uma maneira de fazer. Se você fez agora comigo e sentiu, show de bola. Fica aí, respira. Que eu vou mostrar um outro jeito pra quem não sentiu. Você vai precisar de uma cadeira. Vamos lá. Quem não sentiu... Vai fazer isso aqui, ó. Você vai sentar. Cruzar a perna. Confortavelmente, né? A única coisa. Quando você sentar, você precisa sentar com o bumbum arrebentado. Se for pra sentar assim, ó, não vai dar. Ok? Põe o livrinho lá embaixo do bumbum. Arrebita o bumbum. Ok? E aí, uma perna vai cruzar em cima da outra assim. Bumbum arrebentado. E aqui eu vou descer com o bumbum arrebentado, peito na perna. Peito na perna. Depois que eu cheguei aqui com o bumbum arrebentado, aí sim, eu posso soltar um pouco as costas da cabeça e ficar aqui. De frente. Isso aqui, ó. Tô lá. Senta bem na pontinha da cadeira. Rebita o bumbum. Deixa essa perna cair. Tá? E aí, aqui eu vou descendo, descendo, descendo. Peito na perna. E aí, solta lá a cabeça. Mari, minha perna não fica assim, netinha. Fica aqui. Ok? Apoia lá o braço nela e vem descendo aqui, ó. Mari, mas eu só consigo chegar até aqui. Fica aí. Relaxa. O objetivo é você sentir dor nesse bumbum aqui. Se você já estiver sentindo só de fazer isso aqui, Ok? Quando você perceber que parou de sentir, daqui uma semana, que você está fazendo esse exercício, diminuiu, aí você vai começar a descer o peito. Aí você vai evoluindo no exercício. Ok? Vamos fazer esse? Vou fazer outra sentada mesmo. Vamos lá. Preparou? Puxa o ar pelo nariz, cresce as costas, quem está sentada, quem está deitado. Fuiu a mãozinha lá, puxou a perna para o peito, cotovelo e valendo. Desce, desce, desce. Chega lá no seu limite. Contabilizando o tempo, te ajudo 30 segundos. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Respira. A gente vai sentir bem o bumbum mesmo da perna que está em cima. Puxa e solta o ar. Solta dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Como é que eu volto? Puxa o ar e vem desenrolando. Quem está deitado, vai descendo a perna para o chão e tira devagar a outra perna de cima. Show? Bora lá? Trisei. E peito para frente, empina o bumbum. Vai descendo, 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 descendo. Descendo, descendo, descendo. Chegou no seu limite, vai, Tia Ju. Tempo. Respira, puxa e solta o ar. Respira. Estamos quase. Solta dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Volta desenrolando devagar. Devagar. Chegamos. O que a gente alongou? Internos, glúteos. Um alongamento mega importante, que é um terceiro, é a parte posterior, tá? Uma área anterior não é importante. É importante. Mas ele é mais simples da gente fazer. Eu não vou colocar ele aqui hoje. Tá bom? Eu já ensinei nas outras lives também, de pessoas, né? Agora, a gente vai fazer de posterior um básico. Vamos lá. Um básico para posterior. Você vai sentar. Faz notas esticadas. E aí, o que você vai fazer? Bumbum empinado. Não consiga empinar bumbum, você entra em cima dos livros. Joelho esticado confortavelmente. Não é para puxar o joelho assim, ó. Não. Esticado confortavelmente. E aí, com as mãos em cima da perna, eu vou tentar deslizar o máximo que eu puder. Mantendo a lombar esticadinha. Nível 1, esse aqui. Ah, Mari, consegui um pouco mais. O que eu estou sentindo aqui, ó? Pegar posterior. Consegui um pouco mais. Consigo pegar a pontinha do pé. Ok. Nível 2. Mari, consigo ir mais. Consigo quase deitar a mão na perna. Praticamente deitar a mão na perna. Ok. Nível 3. Mari, mesmo fazendo isso, eu não sinto patabinas. Tem os ETs da vida, gente. Sempre tem, né? Tia Ju, ET. O que a gente vai fazer? Coloca o bloquinho de livro. Coloca a perna lá. Mesma coisa. Nível 1. Nível 2. Nível 3. Você vai deitar ali, tá? A chamada não chega, não. Ok? Sim? Vamos lá? Valendo? Acha qual é o seu nível, qual é a sua melhor maneira de fazer. O que eu tenho que sentir? Eu tenho que sentir a parte de trás da minha perna. Ok? Se eu... Eu vou sentir uma... Até aqui, ó. Na minha lombar, eu consigo sentir também, tá? Agora, se você estiver sentindo a parte de cima das suas costas, é porque você tá corcunda. E não é pra gente alongar as costas, é pra gente alongar a parte de trás da perna. Então, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que tracionar essa musculatura. Show, Tia Ju? Show. Então, vamos lá, Tia Ju. Contabiliza aí 30 segundos, que eu tô quase morrendo aqui já. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Mari, tá muito difícil uma dor e suportável. Dobra uma perna, faz só com uma. Depois você faz só com a outra. Tá bom? É possível fazer isso também. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. 10. Falta 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Como é que eu volto? Primeira coisa, solta as costas. Segunda coisa, solta o pé. Nem empurrando o seu corpo com as mãos. E aí, a gente chegou.